Oi galera, bom dia, tudo bem? Aqui não tá nada bem pra variar, né? Lembra que eu falei pra vocês que eu ia dar um retorno do que tivesse acontecendo em relação a Tim? Hoje a Tim ligou e ouçam o que ela diz se é que dá pra vocês entenderem porque a bicha fala tão rápido que ela só começou a falar baixo quando eu comecei a falar dos meus direitos que é o seguinte, como eu levei no Procon, galera a empresa, o que ela pode fazer? Ligar na tua residência pra ver se faz um acordo com você a Tim entrou realmente em contato comigo e não fez acordo nenhum então querendo que eu compre outro chip pra poder mudar o número porque o meu plano é pré-pago cartãozinho, sabe? então, não é assim então eu mandei ela responder na justiça ao Procon então, é, vocês também vão ouvir minha voz assim com sono, tá? que tá bem de manhã e eles me ligaram eu tenho horário também com o meu telefone, dá horário, viu Tim? dá horário, dá tudo só falta ele falar comigo vamos ouvir olá 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 ela mesma a senhora a senhora querendo é, eu solicitei pelo motivo que eu não posso sair de casa por repas que sofremia, foi muito mal atendida e não foi trocada no número. A senhora solicitou alteração de 19 e 81 e 83 e 84? Exatamente. A senhora que não vê se ele ficou ministrando que a família, ele ficou ministrando que a família é trocada, a família é trocada. E daí? A alteração da realização da alteração do seu ano, não existe alteração de número para a família trocada. Nesse caso, a gente tem que ter uma visão, tem que ter um número de mil. Então que faça isso, só que eu não posso ter uma arma. Se eu não quero ter uma arma, a gente tem que ter um número de mil. Como? Eu quero ter um número de mil. Mas não vou acordar, aí vai pensar em ganhando, porque eu compro o meu noxista e eu perco a palmação. Não, eu faço uma pensamento para o meu noxista. Então, você está no seguinte, conta no POCO, Janine. Conta no POCO, aqui responda ao POCO. Eu já botei no POCO, você não tem nada que ligar na minha casa. Responda ao POCO, Janine. Não é para mim. Se existe a justiça para isso, responda lá. Um bom dia, se isso é o pedadinho do 1º de abril, você que vai escutar, manda um bom dia. E para variar, galera, hoje é 1º de abril. O dia da mentira aqui no Brasil, olha só. E ainda me liga, ô tio do caralho. Porra, que empresa é essa? Está querendo tirar uma com a minha cara? É isso? Está querendo tirar uma com a minha cara? Agora vai na justiça. E sabe o que eu vou pedir? Indenização moral. Vou pedir o que mais? Moral. Só isso? Só percas e danos. Percas e danos? O que eu puder tirar de vocês, eu vou tirar, eu vou tirar. Eu estou enlouquecida. Vamos colocar agora o que o POCO falou. Voltando, galera. Acabou a porra da filha para variar. Também não é pegadinha do 1º de abril, tá? Vamos lá ouvir de novo o que o POCO nos disse. O que eu falo, por favor? Eu acabei... A Tinha está boa, ligada na minha casa. A operadora da Tinha, né? Temos a resposta, assim... Uma resposta que não foi... A gente não foi assentado. Quero que eu compro em outro. Oi? Alguém fala? É tua. Isso, tua, amor. É a fonte do céu. Sim. Não é a fonte, meu amor? É, porque a gente não respondeu ainda. Então vocês não respondeu, eu mando mais responder pra vocês. Mandaram comprar outro chip. Mandaram comprar outro chip, Alexandre. Porque era pré-pago. Porque é pré-pago. Não tinha como mudar o número. Porque não tinha como mudar o número. Eu quero saber também se eu posso pedir danos... É, ela quer saber se ela pode pedir danos morais, tá? Porque o meu aparelho está desligado até agora. Porque o meu aparelho está desligado até agora, celular. E o nosso operador não muda sem problema nenhum. E fora isso, eu tenho chisofrenia e preciso do número. Espero chegar aí a data que elas marcaram. Aham. Aí quando... Se não mandarem a resposta, ou se não mandarem a resposta que te passaram, Aham. Aí você está desligado. Tá certo. Aí você está desligado, né? Isso. Tá bom. Então, você só responde uma dívida pra quando, né? Resposta ontem, né? Não, a gente vê a data que ela marcou aí pra vocês. Aqui, mas quando é 30 anos, tá? Ah, até hoje, né? Aham. Aliás, você está pra semana que vem? Na terça-feira, mas eu vou lá e ver. Que delícia! Desculpa aí, meu coro, mas pelo amor de Deus, se o processo está aí com vocês, e vocês estão aí com o negócio, dizendo que é dia 31, vem perguntar pra gente, que dia que foi? Foi pra dia 31, só entrar no dia 1º de abril. Isso é uma piada comigo, gente. Não é possível. Ô, Procô, pelo amor de Deus. E voltando a falar dessa merda, de ti. Se não bastasse isso, galera. Quando eu disse um tchau pra ela, tchau pra coisa toda, eles seguraram a minha linha por um bom tempo. Quanto tempo? Mais de 5 minutos. Mais de 5 minutos. Seguraram a minha linha. Tem noção disso? Pois muito que bem. Então, isso é só um alerta para que todos saibam como correr atrás dos seus direitos, tá? Ela poderia ter ligado, assim, como qualquer outra empresa que vocês levaram ao Procô, pra fazer um acordo que seja favorável a você. e não a mesma porra que me disseram. E não a mesma porra que me disseram. Isso pode ser feio de abril. Que me disseram antes de eu ter levado para o Procô. Mas o ano que vem. Mas o ano que vem. Como diz a WebDipa, pois o ano que vem. Agora vai para pequenas causas. Vou pedir um chip novo. Vou pedir um novo número. Vou pedir créditos que estão lá. Quantas vezes mais? Não sei quantas vezes mais o valor do crédito está lá. Vou pedir uma indenização também em graninha. e sei lá mais o que eu puder pedir. Talvez um aparelho novo. Eu não sei. Eu vou ver o que eu vou pedir. Tá bom, Tim? Gostaram dessa? Agora tem o seguinte, galera. O que eles podem fazer também é... Como o Procô... Se confundiu também, né? É para dar resposta dia 31. Até o dia 31, assim, eu tenho que dar resposta. Mas muito bem, deu dia 1. Ah, tá. Então, como tem que dar até terça-feira, dia? Dia 5. 5 de abril! Aí o que a Tim vai fazer ouvindo esta gravação? Pode ser que a Tim passe... Porque agora eu não tenho que ligar mais para mim. Depois dessa eu tenho até vergonha de ligar para mim. O que a Tim pode fazer? Mandar para o Procô dizendo que vai mudar o número sim para não ter que, ó, ir para o pau. Tá? Mas mesmo assim eu vou ver se eu coloco... Cadê minha cantinha? Sumiu. Não sei. Está onde? Está aqui na frente, na frente. Aqui? Eu ia parar aqui? Não, na frente. Aqui? Para o lado. Está quase. Você quase pôs a mão nela. Cadê a minha caneta? Está aqui. Me ajuda bem. A minha caneta está aqui. O que pode acontecer? É isso, galera. Mas eu mostro para vocês. Beijo, estrelados. E um bom primeiro dia abril para todos. Que não seja tão... Quanto foi esse o meu hoje? Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri